Música Agora eu estou aqui no pavilhão da agroindústria A gente veio conhecer aqui as pessoas que produzem as delícias aqui da Rondônia Rural Show Tô aqui com a dona Ivone, ela que tá na décima edição, ou seja, desde o início da feira da Rondônia Rural Show Ela participa trazendo as bolachas, o que ela faz no dia a dia na casa dela, lá em Vilhena Ela é moradora de Vilhena Seja bem-vinda aqui a nossa cobertura, dona Ivone Fala pra gente, é décima edição, como é que tá as vendas? Como é que foi ao longo dos anos? Tenho certeza que lá no começo você produziu uma coisa e agora você produz outra Bom dia, sim Renato A primeira edição, como a gente não tinha nem noção de quanto era necessário eu trazer, eu trouxe 34 pacotes de bolacha Na segunda edição eu trouxe 75 pacotes, achando que ia dar no terceiro dia eu já não tinha mais nada O ano passado eu trouxe 740 pacotes, né? Eu tive até o último dia, ainda eu tinha algumas coisas Esse ano eu trouxe um pouco mais pra ver se eu consigo chegar até o último dia Por eu ter produção de muita fruta na minha propriedade, aí eu comecei esse ano com geleias Geleia de pitaia, de japticaba, de amora e framboesa, goiaba, que é produção da chacra É aproveitamento daquilo que eu tenho produção lá Agora me fala aqui, dona Ivani, o que que a senhora tem aqui? O que que a senhora tem pra vender aqui? Aqui eu tenho a bolacha tradicional de leite, a manteigada, a de nata com coco, que é uma delícia Aí eu tenho as geleias, cueca virada esse ano que é novidade também, e as geleias e os doces em calda Geleias são do que? Geleia de amora, de pitaia, framboesa, goiaba e jabuticaba Agora em termos de negócios, dona Ivani, a senhora falou que vende bem, vende tudo que a senhora traz, né? Os outros anos foram assim, mas também serve pra divulgar sua marca, pra ao longo do ano? Sim, a gente tem bastante contato, as pessoas começam a ligar, pedir o produto Todo ano foi assim, eu acredito que esse ano vai melhorar também, com certeza A senhora trabalha na questão da agroindústria há quanto tempo? O que que a senhora já cresceu do começo pra agora? Nossa, não tem nem como falar, pra quem começou com uma bicicletinha velha Hoje tá montada numa estradinha praticamente nova, eu acho que eu cresci um pouquinho Construí minha agroindústria, construí minha casa, então quer dizer Eu acho que se o produtor rural souber, o pequenininho, porque eu sou bem pequenininha Souber trabalhar e pegar assim, uma linha que pra ele, ele goste de trabalhar E que ele se dedique a isso, com certeza cresce Só uma última pergunta, Devani, o que que significa a Rondônia Rural Show pra senhora? O que que era antes e depois da Rondônia Rural Show? Antes meu produto não era tão conhecido Eu falo pra você Renato, que hoje o meu produto é conhecido de Vilhena, Porto Velho E alguns outros lugares aí que as pessoas vêm, participam E acaba levando esse produto pra outros lugares Certo, então você é o convidado pra conhecer aqui os produtos da Dona Ivani Lembrando, além de produto de qualidade, ó O atendimento é show da Dona Ivani, é carinhoso Então vem pra cá também, pra décima Rondônia Rural Show Rondônia Rural Show E aí